Olá amigos do nosso canal Questiones, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o que é que está acontecendo lá em Israel. Nós atualizamos em alguns vídeos anteriormente sobre a ameaça do Irã de fazer ataques diretos contra o território de Israel. Existe uma vertente que acredita que pode acontecer nos próximos dias, próximas horas. Os Estados Unidos disse que pode ser entre 24 a 48 horas. Joe Biden está falando sobre isso. E uma outra vertente acredita que pode ficar só no que aconteceu, o Hezbollah fazendo ataques. Israel está sob ataque nesta noite passada. Muitos drones foram enviados contra Israel. O Iron Dome acabou ficando sobrecarregado. E muitos acreditavam até que poderia ser parte da tática do Irã de fazer ataques através do Hezbollah para saturar as defesas de Israel e depois eles realizarem um ataque direto. Bom, as ameaças estão grandes dos dois lados, resposta e mais resposta. O comandante agora das forças de Israel mandou um recado direto para o Irã, o próprio Netanyahu. E está nesse impasse, vai ou não vai? Bom, o Donald Trump fez uma declaração e eu quero começar esse vídeo através dessa declaração. Vamos lá? Dê o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Comente aqui que é muito importante. E só um parêntese aqui, gente. Eu vi alguns comentários nos vídeos que eu estou fazendo sobre o Elon Musk e o que ele está fazendo. Eu sempre chamo a atenção, quem assiste o vídeo completo, eu chamo a atenção. Não devemos cometer o erro de idolatrar ninguém. Ninguém mais, ninguém. O Elon Musk é aquele cara que nós temos que ter todo o cuidado. E nós temos que fazer o quê? Analisar ação por ação. Sem ser com emoção, mas com a razão. Bom, o que ele está fazendo nesse momento é bom. Mas nós temos que pensar também lá na frente, em tudo que está sendo feito, né? Toda essa arquitetura tecnológica que tem sido feita, nós temos que pensar em tudo isso. Então não saia endeusando, adorando, porque está fazendo algo que nós desejamos. Vamos aplaudir as coisas boas e criticar as coisas ruins. É assim que tem que ser, tá bom? E sempre atentos, para não sermos enganados. Bom, vamos lá então. Deixa eu mostrar aqui na tela. O Donald Trump, ele falou o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É que pode dar eco. É... Deixa eu voltar aqui, ó. O que está acontecendo com o Israel pode acabar em uma guerra mundial. Nós temos um presidente que não pode colocar duas palavras juntos. Nós temos um presidente que não pode encontrar as estrelas de uma espécie. Nós temos um presidente que não sabe o que ele está fazendo. E nós podemos acabar em uma guerra mundial. Bom, aqui basicamente ele fala assim, nós podemos acabar em uma guerra mundial. Mais uma vez ele falando com o que está acontecendo agora em Israel. Ele se referiu, falando sobre guerra mundial, com a questão da Ucrânia e a Rússia. E agora ele fala sobre Israel. E a condução, né? Ele fala sobre o Biden. Nós temos um presidente que não consegue colocar duas sentenças juntas, né? Não consegue subir um degrau de escada. E ele fala, né? Que temos aí, se não me engano, sete meses até a eleição. Mas é uma eternidade quando tem essas pessoas incompetentes, né? Então, esse é o alerta que ele faz. O mundo pode estar à beira de uma guerra mundial. Olha, nós estamos à beira, gente, desse conflito mundial. Não é de hoje. Eu sempre falo sobre o mundo é cíclico e que a Bíblia já nos conta que nada é novo debaixo do sol. Hoje nós estamos vivendo um repeteco dos anos anteriores da Segunda Guerra Mundial. Até chegar ao confronto em si, aquele que vai ser chamado do conflito mundial, tem todo um processo e tem outros conflitos neste processo. Vocês estão entendendo? Então não é da noite para o dia. E esse processo, ele já começou. Nós podemos observar esse processo com essas ameaças de Kim Jong-un, né? De Vladimir Putin, de Joe Biden, Netanyahu, Ayatollah. Para tudo quanto é lado acontecendo problemas, você vê a OTAN fazendo exercícios que nunca fizeram na história, se armando até os dentes. Do outro lado, Vladimir Putin, a China. A China comprando ouro pra caramba. Já vendo a parte econômica. Então veja, o processo ele está aí. Agora, quando será? Se vai acontecer? Bom, aí é outra história. Mas o que muitos e muitos analistas, verdadeiros analistas, dizem, é que estamos por um fio. Essa é a realidade. E palavras do próprio Donald Trump também. Tá certo? Vamos avançar aqui então para os ataques que Israel sofreu. Só lembrando aqui, gente, que a nossa rifa está aí, tá bom? Muito obrigado aí por todos que estão participando. Olha, os números estão chegando ao fim. Então corre para participar. No último vídeo eu anunciei e a adesão foi grande. Então muito obrigado. Obrigado pela confiança. É a nossa terceira rifa com três prêmios agora. Então essa. Sete mil para o primeiro, mil e quinhentos para o segundo e mil reais para o terceiro. Números pela Ludotria Federal. Primeiro link aqui na descrição, você participa dessa rifa, tá bom? Que dois inscritos já venceram as duas primeiras. Então você pode ser o terceiro, o quarto e o quinto. São três da agora. Então, boa sorte. Primeiro link na descrição. 50 centavos por número com mínimo de 10. Vai dar 5 reais. Já pensou? Você ganha com o mínimo. 5 reais, gente? O que você faria hoje com 7 mil? Conta aí para mim nos comentários. Bom, o Irã perguntará as consequências por escolher agravar ainda mais a situação. O porta-voz das forças de defesa de Israel, Daniel Argari, sobre o envolvimento iraniano na guerra e o seu efeito no Oriente Médio. Então veja, Israel está dando também seus avisos, um atrás do outro, contra o Irã, alertando sobre a escolha deles, sobre o próximo passo que eles vão fazer e que será catastrófico para eles. E também, é lógico, para a região, num conflito dessa magnitude. Algumas nações, como a Turquia, se eu não estou enganado, o Catar, e tem uma outra nação que eu não estou lembrando agora de cabeça, que proibiram que os Estados Unidos utilizem seus espaços aéreos para uma resposta ao Irã, caso o Irã faça um ataque contra Israel. Então é aquela teoria que eu falei para vocês. Pode chegar um momento onde esse conflito explodir, que vai ser como foi no passado recente. Todas essas nações, vamos chamar de nações árabes ou amiga deles, se juntarão contra Israel. É por isso que talvez a mão de Deus está segurando para que esses conflitos não eclodam, porque ainda não é o tempo. Porque isso tem o potencial de ser aquela profetizada por Ezequiel, pode ser Gog Magog, pode estar chegando. Olha a Rússia como que vem aí se voltando cada vez mais contra Israel. Isso é profético e fala sobre o norte, que Israel seria invadido pelo norte. Então isso pode estar chegando. Então olha o aviso. Bom, avançando aqui, só para você ter ideia do porquê do desespero do Irã e porquê que eles estão avançando tanto para municiar ainda mais grupos terroristas, para que façam ataques contra Israel, para ter todo esse problema. O maior país de maioria muçulmana do mundo normalizará relações com Israel. Então Israel estava num passo muito importante para a normalização das relações com o mundo muçulmano, com todas as nações aí. Só que o Irã, ele não quer, porque o Irã são os extremistas. Eles não querem de jeito nenhum o Ayatollah Ali Kaminei. Não desejam o regime ditatorial de lá. Eles querem aniquilar Israel. Então eles não querem que os muçulmanos do mundo façam aliança com Israel, estabeleçam a paz. Por quê? Aí o Irã ficará sozinho nisso. A Indonésia, tá? A Indonésia, em troca disso, o Israel vai apoiar a Indonésia para que eles possam fazer parte da OCDE. Então é assim que funciona a política externa, né? Eu tenho interesse nisso, você tem interesse naquilo, vamos lá, vamos fazer uma negociação. Aí você me apoia, eu te apoio e acabou. Então isso é muito bom. E o Irã tá louco com essas coisas que estão acontecendo, né? E aí, veja, o Hezbollah, ele ontem começou a fazer ataques novamente contra Israel através do norte, né? Vindo lá do Líbano, olha lá. Então, se você for lá no meu Instagram, você vai ver que eu postei ontem mesmo, na hora que tava acontecendo, ó, essas imagens. Então imagine como que fica o povo em Israel, né? Os moradores. Fica a princípio a qualquer momento. Por exemplo, o Irã pode fazer ataque massivo contra Israel, que vai fazer estrago sim. Vai acontecer, né, de passar mísseis, acertar o território, trazer muito problema, muito estrago, perder vidas. Isso vai acontecer, infelizmente, né? Se o Irã fizer um ataque, ó. Tem mais imagens aqui. Que o próprio povo, né? Filmando ali e filmando o Iron Dome em ação, né? Um sistema aí muito bom de defesa de Israel, né? Então, pra você ver, o Hezbollah, que também tem financiamentos do Irã, não só do Irã, né? Mas tem muito dinheiro sujo aí por trás pra poder manter esse terror, né? No mundo. Esses grupos, gente, não são à toa. Eles não nascem por acaso ou apenas pela vontade de algumas pessoas que estão revoltosas com alguma causa, não. Isso tem muito financiamento, isso tem dedo de gente grande, tem muita grana. É só você lembrar do Estado Islâmico que eu denuncio desde 2015, quando eu comecei o canal, final de 2015. Eu falo sobre o Estado Islâmico. Na época eu falava sobre, chamando a atenção daqueles carros caríssimos que eles andavam, aquele comboio de Toyota, as armamentos de última geração. Onde que eles arrumam dinheiro? O Estado Islâmico é uma fábrica? Ele gera riqueza? O que que é? De onde vem esse dinheiro? Tem que ter um financiamento. Quem é que tá financiando, né? Então, são perguntas que a gente tem que fazer. Bom, então, fizeram esse ataque aí, né? E continuam de alguma forma ali. Bom, e aí, o que que aconteceu? As forças lá do Irã, deixa eu até adiantar aqui, ó. Eles apreenderam um navio ligado a Israel. Aí, onde foi que as forças de defesa de Israel alertaram, que eles não vão suportar as consequências, né? Do que eles estão fazendo. Então, assim, um detalhe, né? Tem um menino aqui, só um parênteses, que acabou de ter sua vida tirada por palestinos, num conflito lá em Israel, tá? Um garoto, que é do interior, tá bom? Então, só pra você ver onde essas forças acontecem com os civis israelenses, elas não vão pra... Não ganham a grande mídia, né? Fica ali e acabou. Bom, o Resbord foi a responsabilidade pelo lançamento dos drones carregados com explosivos e foguetes na cidade fronteiriça do norte, né? Então, eles afirmaram ter lançado os drones carregados de explosivos do Líbano contra a comunidade de Hanita, no norte, há pouco. Ou seja, contra a comunidade, contra civis, né? Contra os civis. Eles não jogam contra... Não vão jogar contra instalações militares, vão fazer isso? Não. Eles vão lá e jogam contra o povo, né? É isso que tá acontecendo. E aí, os confrontos lá entre os colonos palestinos, né, estão acontecendo com os locais também ali israelenses, tá certo? Bom, então veja, a IDF, olha lá, a IDF diz que jatos atingiram alvos do Hezbollah em quatro locais ao sul do Líbano. Então, eles foram lá também e atacaram esses caras do Hezbollah, tá certo? Então, veja, como que está o Hezbollah, ele tem um poder maior do que o Hamas. Então, se ele entrar de vez nessa briga, nessa guerra, vai ser pra causar realmente muito problema. Então, é isso que é o que eu digo pra vocês, né? Estude sobre a guerra do Yom Kippur e você vai ver que isto pode acontecer de forma parecida outra vez. Bom, e o final é que Israel venceu, né? Então, bom, ó. Guarda Revolucionária do Irã apreende navio ligado a Israel com 25 tripulantes perto do Estreito de Hormuz. Vídeo mostra comandos fazendo o rapel de helicóptero para o MSC-80 com bandeira portuguesa no Golfo de Oman, próximo ao porto dos Emirados de Furaí. Pujairá. Navio associado ao Zodiac Group de Eyal Ofer. Então, veja, com bandeira de Portugal, mas, olha, ele está ligado a Israel, né? De alguma forma. E aí eles foram... Olha lá. Entraram, invadiram e sequestraram, né? Vamos falar assim. É um sequestro, é um ato de terror, mais um, desse estado que é comandado por terroristas. Essa é a verdade, né? Então, olha lá. Então, é com isso que Israel já está avisando. Está aqui, olha, o navio aí, está certo? Lá no Estreito de Hormuz, que é um ato de terror muitíssimo, né? Econômico. E eles estão fazendo isso. Então, a segurança começa a ficar ainda mais abalada por lá. Então, veja, é por isso que o próprio Israel está mandando o aviso. Olha, vocês não vão aguentar as consequências. Vocês estão pedindo. Então, vocês vão ter o que vocês estão pedindo. Bom, o Joe Biden está dizendo, né? Biden prevê ataque do Irã a Israel mais cedo ou mais tarde. Renova aviso, né? Que não, né? Que, tipo, não façam isso. O presidente dos Estados Unidos disse Ajudaremos a defender Israel e o Irã não terá sucesso. Relatório alerta que Teherã pode lançar um grande ataque de drones e mísseis em poucas horas em retaliação ao ataque de Israel contra a instalação iraniana na Síria. Gente, eu falei pra vocês. Veja como tudo está acontecendo. Lembra? Novembro e dezembro do ano passado eu comecei os avisos falando sobre o ano de 2024. Sobre o ano eleitoral americano. Onde começam aí muitos problemas. E no mundo inteiro envolvendo também, talvez principalmente, conflitos, né? E por que agora? Por que agora, em 2024, está aprofundando isso com o Irã? Por que agora? É de se perguntar. Então, você vê que nós avisamos lá atrás e as coisas estão acontecendo. Vamos ver o que é que vai ocorrer até a eleição. É como o Trump falou, né? Faltam poucos meses, mas acaba sendo uma eternidade devido às pessoas que estão no poder e às coisas que estão acontecendo. E eu digo as vontades que estão no submundo da política global de levar esse mundo a um próximo capítulo bem assim assombroso, né? Bom, a inteligência dos Estados Unidos estão indicando que o Israel pode ser atacado pelo Irã diretamente de 24 a 48 horas. Eles falaram isso ontem. Então, estamos aí nesse prazo, né? Então, é isso que está acontecendo, gente. Você vê lá, né? Os caras lá no Irã forcando o Netanyahu, fazendo todas essas coisas aí. Por quê? O que eles desejam é não exista Israel, que exista qualquer outra nação ali, que seja, como eles dizem, né? A Palestina, mas que não exista Israel, porque eles querem todo o território. Você vê que se você olhar o mundo, né? Se você olhar o mundo muçulmano, vamos falar assim, eu vou generalizar dessa forma. Você vê o tanto de nação que tem, cara. São muitas e muitas e muitas nações. E ninguém quer acolher o povo palestino. Não, não, eles têm que ficar na terra deles. Mas qual é a terra deles? Toda a terra. É o que eles falam. É do rio ao oceano. É tudo. Aí você fala e o povo de Israel. O que é que tem a acontecer? Não, não interessa. Vai pra qualquer coisa. Estão entendendo, gente? Então, esse é o pensamento de muitos que defendem esse tipo de situação. Então, é isso que está acontecendo. Orem por Israel, né? Como a Bíblia diz, orem pela paz em Jerusalém, né? E que Deus possa segurar a mão aí. Mas nós sabemos que as coisas têm que acontecer. Nosso Senhor nos avisou. Olhai para a figueira. Então, olhai. Olhai porque está acontecendo. Tá certo? Bom, deixe a sua opinião. Seu like é importante. Compartilhe esse vídeo. Lembrando que esse vídeo vai ser postado na Rede X. A partir de dois dias atrás, eu comecei a postar. Todos os meus vídeos estarão na Rede X, tá bom? Nós vamos fazer lá crescer. Onde está dando, por enquanto, a liberdade para a gente poder trabalhar. Liberdade de expressão. E os vídeos lá são monetizados. Olha só. Rapaz, as coisas estão mudando, né? Bom, participa aí da nossa rifa. Primeiro link na descrição. Você pode ser o sortudo dessa vez. São três sortudos, na verdade, dessa vez. Então, corre que ainda dá tempo, tá bom? Primeiro link na descrição. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.